Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.ha.jtrd e o vídeo de hoje é bem diferente, hoje eu vou fazer um tutorial de um passo específico da maquiagem que recorrentemente eu faço aqui no canal e eu sempre, sempre, sempre recebo dúvidas, inclusive eu também já tive muitas dúvidas quando eu tava aprendendo, que é a camuflar, como é que eu consigo esconder a sobrancelha. Se você me acompanha, você sabe que eu gosto muito de fazer maquiagens artísticas e de vez em quando algumas maquiagens drag também e quando eu faço esses tipos de maquiagem, eu sempre escondo as minhas sobrancelhas. Muita gente pergunta como é que eu faço pra esconder e pra nivelar tão bem, principalmente porque assim como vocês podem ver, eu tenho sobrancelhas bem cheias e bem escuras. Então sempre surgem as famosas dúvidas, né, como é que faz pra colar a sobrancelha, como é que faz pra não descolar no meio da maquiagem, tem que ser cola cara, pode ser cola barata. Então, o vídeo de hoje vai ser justamente pra sanar essas dúvidas e também pra ser já um guia disponível aqui pra quem quiser um passo a passo de como colar as sobrancelhas, esse vídeo vai ser dedicado inteiramente a isso. Então, se você já quer aprender como colar as sobrancelhas e quer descobrir quais são os meus métodos, juro pra vocês que não é tão difícil e que é bem barato também. Já deixa o seu like aí embaixo, se for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, gente, eu decidi fazer esse vídeo porque assim como eu falei na introdução, eu sempre, sempre, sempre recebo essa dúvida aqui no canal. E nas primeiras vezes que eu colei as minhas sobrancelhas, eu tinha muitas dúvidas, eu fazia de jeitos assim que eu conseguia colar a sobrancelha, mas não ficava tão legal, às vezes o acabamento não ficava bem feito, às vezes soltava aqui embaixo. Mas hoje eu estou com os materiais todos certinhos pra entregar pra vocês um tutorial de qualidade pra você ter uma sobrancelha bem colada, bem fácil, sem ter que gastar muito dinheiro. Hoje mais cedo eu fiz as minhas sobrancelhas e como vocês podem ver, não tem nenhum fiozinho fora do lugar. Se você não faz as suas sobrancelhas, você tem elas completamente naturais, não mexe em nada perfeita pra colar. Mas se você é assim como eu, faz as suas sobrancelhas e principalmente se as suas sobrancelhas são muito cheias e muito grossas, tipo as minhas, não pode ter nenhum fiozinho crescendo pela metade. Às vezes quando você tira na pinça ou na cera, sei lá, no método que você faz as suas sobrancelhas, quando ela ainda tá crescendo, pode ser que o fio não tenha um tamanho suficiente pra grudar de volta na sua pele, especialmente se os seus fios forem bem grossinhos que nem os meus. Ó, tá vendo que os meus fios são bem grossinhos? Então todos esses fiozinhos que estão em crescimento e estão pela metade, eu já tiro com uma pinça. Se tiver uns pitoquinhos de fiozinho nascendo aí pela sua sobrancelha, pode ser que eles não consigam ser colados pra trás por causa do tamanho. E isso pode comprometer a polidez ou polimento? Chama polidez ou polimento essa palavra? Polidez ou polimento? Vejo que encontrei. Polidez, gente. Pode comprometer a polidez da colagem das suas sobrancelhas. Esse truque aqui vai de você mesmo, você pode usar um algodãozinho, sabe, pra limpar as suas sobrancelhas usando um adstringente. Essa é a forma mais segura que você tem pra limpar a região das sobrancelhas e acabar completamente com a oleosidade, que é importante que não tenha nenhuma oleosidade nas suas sobrancelhas. É importante que elas estejam completamente sequinhas. Vocês podem me chamar de doida, mas quando eu preciso ficar com as sobrancelhas coladas por muito, muito, muito tempo, quando eu tô fazendo uma maquiagem artística que vai demorar muito e tal, eu limpo as minhas sobrancelhas com álcool, gente. É isso que eu uso. Porque o álcool elimina completamente a oleosidade da sua pele. Mas eu vou falar logo de antemão que, obviamente, álcool não é um produto que é pra ser passado no rosto, mas é porque eu quero garantir mesmo que vai durar por horas e horas. Então, se você tem algum tipo de alergia a álcool, ou se você não precisa que as suas sobrancelhas estejam coladas por tanto tempo, por favor, não dá uma de doida que nem eu e não usa álcool na pele, tá? Usa só adstringente, até porque isso não é nem saudável pra pele. You gotta do what you gotta do, entendeu? Tô fazendo aqui um tutorial, então vou fazer nível hard pra vocês. A oleosidade dessa região aqui que você passou o álcool já foi completamente removida. Vamos falar um pouquinho sobre cola? Assim que eu comecei a colar as minhas sobrancelhas, eu tinha muita dúvida em relação a qual cola eu deveria usar. As colas que o pessoal mais recomenda pra quem quer colar as sobrancelhas são as famosas Elmer's, que as Drag Queens usam, e a Prit, que é a que a gente tem aqui no Brasil e que a gente consegue encontrar mais fácil. A gente vírgula, porque eu não consigo encontrar aqui na minha cidade essa cola. Então, eu cheguei em uma alternativa pra essas colas. A cola que eu mais tenho gostado ultimamente pra colar as sobrancelhas é essa cola em bastão aqui da marca Acrylex. E essa aqui da Acrylex dá certo, a que vem nessa embalagem aqui que eu tô mostrando. E finalmente, vamos começar, né? Se esse aqui não é o primeiro tutorial de como colar as sobrancelhas que você está assistindo, com certeza você já ouviu falar, né, na técnica de começar passando a cola no sentido contrário do crescimento dos fios. E é isso que a gente vai fazer hoje. Só que em vez de passar direto, eu vou passar fazendo um movimento de círculos. Dessa forma, eu vou acumulando cola no meio dos meus fios e eu vou fazendo no sentido anti-horário pra garantir que tá pegando cola entre todas as camadinhas dos meus fios. Com a escovinha de sobrancelhas, você pode pentear ainda no sentido contrário, só pra garantir mesmo que tem cola em toda a extensão da sua sobrancelha. Aqui na minha, obviamente, tem, né? E logo em seguida, você já pode ir voltando com o bastão pra o sentido de crescimento original. Eu gosto de fazer isso e já ir angulando um pouquinho o movimento pra cima, porque é o jeito que eu gosto de colar as minhas sobrancelhas. Feito isso, venho na escovinha de sobrancelha e venho penteando ela pra cima. Tão vendo que os meus pelinhos tão ficando presos pra cima? Dá pra ver porque o desenho da minha sobrancelha tá se desfazendo, né? E pra gente terminar essa primeira camada de cola, eu venho mais uma vez, passando só um pouquinho, dessa vez com mais precisão e cuidado, só pra garantir que a cola vai ficar no lugar certinho. É importante também que se você estiver deslizando o bastão, você passe desde o início até o final da sobrancelha, sem parar e levantar no meio da sobrancelha, porque isso pode levantar os fios novamente. Beleza! Um lado da sobrancelha tá colado na primeira camada, a gente não vai fazer uma única camada, tá? Mas deixa aí, não passa pó nem nada agora. Vou repetir aqui do outro lado pra vocês, tá? Novamente, vem no sentido contrário do crescimento dos fios e eu vou vir em movimentos circulares. Eu gosto dessa cola da Acrylex porque ela é meio grossa, o que é muito bom porque ela segura os meus fios, porque os meus fios são muito grossos, e aí depois você só precisa vir polindo elas. Novamente, passa o pentinho ao contrário, só pra garantir que a cola pegou em todos os lugares da sobrancelha, e já vem de volta puxando pro sentido de crescimento original dos seus fios. No mesmo pentinho, vem penteando, puxando e deixando o mais lisinho que você puder, e pra garantir essa primeira camadinha de cola, venha uma última vez passando do início até o fim, sem levantar o bastão no meio das sobrancelhas, senão você pode descolar os fiozinhos que você já colou. Bom, feito isso, a gente tá com as duas sobrancelhas no mesmo estágio. Essa aqui, como vocês estão vendo, já tá bem mais sequinha do que essa outra aqui, que tá recém feita. Lembra do que eu falei sobre usar o secador? Se você for usar, garanta que o seu tá no jato frio. Aperta esse botão quando você for ligar ele. Bom, agora que a primeira camada já tá feita, você não vai mais voltar no sentido contrário ao crescimento dos seus fios. Você vai fazer camadas e camadas finas no sentido de crescimento natural das suas sobrancelhas, que é o sentido que a gente já colou. Então, eu vou começar por essa aqui. Faz aquilo que eu falei, ó. Sempre vem de baixo pra cima, de dentro pra fora do desenho das suas sobrancelhas, pra não puxar o bastão no meio da sobrancelha, porque isso vai descolar os fios. Então, eu passo por completo, faz as camadas. Mesma coisa na outra aqui. E a partir da segunda camada, eu já gosto de fazer uma outra coisa, que na verdade eu aprendi assistindo o canal da Penelope Jean, que é uma drag queen super talentosa e maravilhosa, que também é youtuber, tá? Aprendi no canal dela essa dica. Que é dar acabamento nessa parte aqui de cola, que eu não sei se vocês conseguem ver, quando a gente vai passando muitas e muitas camadas de cola, vai ficando um acabamento meio feinho aqui, sabe? Isso aqui é uma das coisas que eu não sabia consertar, e hoje em dia eu sei. E tudo que você precisa, gente, é água. E basicamente o que você vai fazer é pegar o seu dedo, molhar ele, também não encharca, né? E você vem alisando essa parte aqui que tem cola na sua pele. Não passa água em cima da sobrancelha, senão vai descolar os fios. É só pra ir alisando os excessos de cola. Eu gosto de fazer isso entre uma camada e outra, porque dessa forma a cola não fica tão grossa, né? Aqui em volta na pele. Mas se você quiser fazer isso uma única vez no final, você vai ter que tirar o excesso e vai dar um pouquinho mais de trabalho. Por isso eu prefiro fazer várias vezes de um jeito mais fácil do que uma vez só, de um jeito mais difícil. Que eu acho que o acabamento fica até mais profissional. Tá vendo? Só vem alisando as bordinhas da cola, que isso vai dar total, total diferença. Novamente, vou secar com o secador no frio, tá? Vamos passar logo pra terceira camada. Como eu falei pra vocês, eu faço de 4 a 5, porque a minha sobrancelha é bem grossa. Gente, e sobre essa colinha da Acrilex aqui, eu acredito que compensa muito, principalmente esse tamanho, porque não é uma cola cara. E isso aqui vem 40 gramas, as outras pequenininhas vem tipo 9. De 9 a 20 foram as que eu vi. Novamente, vem no truquinho da água, que esse truquinho aqui fez toda a diferença no acabamento da minha make. E, gente, parece um processo repetitivo, até porque é, mas é porque é muito importante a gente frisar isso. Vem alisando, mas não deixa a água cair no fio das sobrancelhas, senão vai descolar tudo. E vamos de secador de novo. Vamos lá, pela última vez, acredito eu, a colar a sobrancelha. Beleza, finalmente, depois de 5 camadas de cola, minha sobrancelha já tá lisa e seca o suficiente. Aqui ao toque ela tá tipo um adesivo, e é por isso que é tão importante que a gente sele a sobrancelha. Vou usar agora um pó translúcido qualquer aqui da minha coleção, esse aqui é o Ruby Rose Fills, mas eu poderia usar qualquer outro bom pó. Esse aqui é legal porque ele é fininho e tal, tem gente que prefere pó mais grosso, tem gente que prefere pó mais fino, enfim. E o que eu vou fazer é vir numa esponjinha, carregar bastante de pó, e ir pressionando contra a minha sobrancelha. Lembrando que eu tenho que garantir que tem pó em toda a extensão da esponja, e que não é pra eu encostar a esponja sem produto na sobrancelha, porque caso a sua sobrancelha não tenha secado o suficiente, pode ser que ela descolhe. Quando você estiver assim, parecendo uma doida, igual eu tô, você vai vir no pincel, você só deixa esse pó cozinha do que você quiser. Eu não acho necessário, tá? Se você já tiver esperado ele secar o tempo suficiente, ele vai segurar. Eu vim aqui no pincel varrendo esse pó do meu rosto, e a partir daqui você já poderia continuar a sua maquiagem normalmente. No entanto, se assim como eu, você tem uma sobrancelha muito expressiva, e a cor também é muito predominante, eu gosto de cancelar um pouco o subtom da minha sobrancelha, pra dar um match melhor com a minha pele. E no caso, a minha sobrancelha tem um fundo acinzentado, porque ela é preta. Ou seja, pode ser que quando eu passe a base, ela esteja totalmente cobertinha e coladinha, mas fique uma sombrinha. Pra corrigir isso, eu venho uma paleta de sombras bem pigmentada, essa aqui é da Lodurana, e você pode usar vermelho, que é o que a maioria das pessoas usam, quando vão cancelar a sobrancelha. Mas particularmente, eu prefiro usar a cor laranja, eu acho que dá um match melhor com a minha pele, né? E tudo que eu venho fazendo, é vir num pincelzinho de sombra, e vir num cor de laranja forte. Eu gosto de vir nessa daqui. É importante que você evite ao máximo, ficar arrastando o pincel. Então eu venho só depositando, só pra dar uma cancelada mesmo, entendeu? Vamos ver se passa alguém aí, me dá uma cancelada. A louca. Só pra dar uma cancelada no subtom da sobrancelha. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o porquê que eu tô fazendo isso, mas é porque dá uma diferença depois que a maquiagem tá em cima do rosto. Eu passo, tipo assim, gente, bem aleatoriamente, bem cagado, sabe? Eu não concentro só em cima do desenho da sobrancelha, porque depois a gente vai cobrir isso aqui tudo com a base e corretivo de altíssima cobertura, então não vai importar. Então, basicamente, esse é o processo que eu faço nas minhas sobrancelhas sempre que eu quero cobrir elas. Tá bem, bem lisinha. Como eu uso aquele truque da água, não fica nenhuma linha grossa e nem mal feita, sabe? Em volta da colagem da sobrancelha. Então fica bem bonito. Quer dizer, ainda não tá bonito, né? Tá feio agora. Mas vai ficar bonito depois que a maquiagem estiver aqui em cima. Então eu vou fazer qualquer coisa, sabe? Eu não sei nem se eu vou desenhar outra sobrancelha, eu só queria mesmo mostrar o impacto pra vocês de como é que fica sem sobrancelha. Então, já já eu volto. Então é isso, gente. Essa é a make completa. Eu fiz um look drag meio básico e tal, meio simples. Só pra vocês verem mesmo como fica polido, né? Com a sobrancelha colada. Não parece absolutamente nada com a minha sobrancelha original. Aqui tá o zoom, né? Pra quem quiser catar o acabamento da sobrancelha, a minha sobrancelha original tá aqui embaixo. E é assim que eu colo as minhas sobrancelhas. Gente, nada demais. Você não precisa se desesperar. Você não precisa raspar as suas sobrancelhas. Eu já fiz isso. Eu raspei o final das minhas sobrancelhas numa época e eu me arrependi. No meu caso, realmente, vale mais a pena colar as sobrancelhas, principalmente agora, né? Que eu conheço. Essa cola em bastão aqui da Acrylex. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse tutorial. Queira você aprender a colar as sobrancelhas pra fazer uma make drag, pra fazer uma make artística. Não importa. É o mesmo procedimento, é o mesmo método. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí embaixo pra esse vídeo ser recomendado pra outras pessoas e ajudar no desempenho do canal. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Comenta aí embaixo quais outros truques vocês querem que eu ensine, né? Que eu grave um tutorial, assim, separado. Esse de colagem de sobrancelhas eu gravei porque é muito recorrente e eu tinha muitas dúvidas. Acreditem, gente. Eu já colei muita sobrancelha mal colada. Mas hoje em dia eu tô bem satisfeito com o método que eu tô fazendo atualmente. Então comenta aí embaixo outras técnicas que você tem dúvida, que você não sabe muito bem como é que faz. Que quem sabe eu não grave um vídeo específico sanando a sua dúvida. Além de conteúdos aqui no YouTube, eu também produzo conteúdos no Instagram, Twitter e TikTok, todos em arroba garradio trd. Então já corre pra me seguir em todas essas plataformas. No Instagram eu dou muitas e muitas dicas de make. Inclusive essa make aqui que vocês estão vendo agora, já me segue lá no Instagram que vai sair um videozinho dela. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri